A partir do programa de hoje, nós vamos falar muito sobre lentes. Nesse programa e nos subsequentes. Então, você vai aprender tudo de lentes. Hoje, eu reservei para falar sobre distância focal, sobre tipos de lentes, os três grandes tipos de lentes, e também desvendar aquelas letrinhas, né? Aquelas letrinhas, quando você olha uma objetiva, aquelas letras, o que elas significam. Falando da Canon, em programas subsequentes, nós vamos tratar de outros fabricantes também. Então, se você se interessou pelo assunto e ainda não está inscrito no canal, uma sugestão e um convite, se inscreva no canal, ative notificações, porque o conteúdo começa logo depois da vinheta. Muito bem, a gente vai falar sobre lentes. Eu gosto de chamar de objetivas, mas ela é conhecida vulgarmente como lente. Na verdade, é um conjunto de lentes, um conjunto óptico. Objetiva seria um nome mais apropriado, mas é conhecida como lentes e nós vamos tratá-las como lentes. E hoje, a gente vai entender o que são os tipos de lentes e onde a gente vai usar cada uma dessas lentes. Tá legal? Então, tudo começa com um conceito. Por vezes, até profissionais da área falam de uma lente grande angular, falam de lente tele, etc. E o conceito que explica, a explicação do porquê a lente é uma lente grande angular, o porquê a lente é uma lente normal ou uma lente tele, Às vezes, a gente esquece ou nunca estudou ou já tomou aquilo como uma verdade sem raciocinar do porquê. E nós vamos falar dos porquês. Muito bem, o conceito principal que define uma lente, uma objetiva, é o conceito de distância focal. A distância focal é o conceito mais elementar que tem para entendermos uma objetiva. E é muito simples e é claro o que é uma distância focal. Ela é simplesmente a distância entre o sensor da câmera e o ponto nodal da lente. Ou seja, o ponto da lente ali. Então, é onde que os raios entram ali e vão lá para o sensor. Na verdade, é onde eles se cruzam, mas vamos colocar como essa distância aqui, que já fica ótimo para entender. A distância entre sensor e o ponto nodal da lente. Então, essa distância pode ser curta, pode ser média, pode ser longa. Eu aproveito que nós já fizemos alguns posts. Esses programas são embasados por alguns posts do nosso blog que a gente já colocou no ar. Eu vou mostrar um deles para vocês aqui no nosso blog. Então, olha só. Eu reservei para esse programa falar sobre três dos nossos posts do blog da Sigma. Um deles aqui é por que é importante sabermos o que é distância focal. O outro é você ainda se confunde com os tipos de lentes. Esses dois se complementam. Ele falou praticamente da mesma coisa, só que eu dou uma certa ênfase nesse segundo aqui. Eu falo de sensor, de fator de crop. Tudo isso a gente vai falar aqui. Então, como eu disse, tudo o que é primordial aqui é sabermos a distância focal. É a parte mais importante. Eu falei muito de distância focal neste cara aqui. Então, entendendo a distância focal, mais uma vez, como a distância entre o sensor e o ponto nodal da lente. O ponto central da lente e o sensor. Então, de uma maneira grosseira, está aqui o esquema aqui onde eu tenho a lente, onde eu tenho o sensor, aqui a luz que vai atingir o sensor aqui. Esta aqui é a distância focal entre sensor e ponto nodal da lente. E aqui eu estou colocando duas situações. Eu tenho aqui duas situações. Uma, o sensor está próximo. O sensor está próximo. Então, ele vai produzir um ângulo maior. Uma distância maior. Aqui o sensor está mais... É uma distância maior entre o sensor e a objetiva. O ponto nodal da objetiva. Então, a distância aqui, o ângulo aqui é menor. Então, aqui eu teria uma grande angular. O ângulo é maior, um ângulo grande. E aqui um ângulo pequeno, uma tele. Entre um e outro, entra o que a gente chama de normal. Então, tem aqui o coelhinho em um grande angular. E aqui eu tenho em uma tele. Temos aqui a definição de três tipos de lentes. Quando o sensor é próximo, o ângulo vai ser maior. É uma grande angular. A normal é, vamos chamar, a 50 milímetros. Uma distância média. A normal. E quando o sensor está longe, o ângulo vai ficar... Ó, o sensor perto... O sensor perto da lente, ó. Ela vai abrir mais e longe aqui. É mais ou menos isso, tá? Tá? Grande angular, tele. E... Então, temos esses três grandes tipos. Vamos falar primeiro de lente normal. A gente costuma falar de lente normal as lentes 50 milímetros. E, de fato, os 50 milímetros foram as lentes mais utilizadas em fotojornalismo. Foram muito, mas muito utilizadas. Porque reza a lenda que a visão, tá? A visão que a 50 milímetros dá é uma visão que se assemelha à visão humana. Então, ela é uma chamada de normal, tá? Só que ela é considerada ainda normal entre 35 e 70, vai? 60, 70 milímetros ainda é considerada uma objetiva normal, tá? Abaixo de 35, já vamos considerar grande angular, tá? Então, se você pegar uma 24 milímetros, por exemplo, ela já vai ser considerada uma grande angular. Menor... Tudo que é menor que 24, vai ser grande angular. E aí tem o olho de peixe, né? O famoso olho de peixe, que é aquela 8 milímetros da Canon, né? Aquela entre 8 e 15, né? Que ela vai aproximar, é uma abertura gigantesca, né? Uma abertura muito grande. Chega a distorcer um pouquinho até as linhas. Quando você usa uma grande angular, olho de peixe, ela chega a... Quando você coloca ela numa perspectiva de um prédio, de um corredor, você vai ver que às vezes, num movimento de pan, de tilt ou de panorâmica, você vai ver que as linhas vão, em vez de ficarem retas, elas vão apresentar uma certa curvatura. Isso é característico de uma lente, de uma objetiva grande angular, olho de peixe. Para corrigir isso, existe tecnologia e existem lentes corretivas dessa distorção, que custam um pouquinho mais caro, né? Tá bom? Então, tem aí a grande angular, falei da normal, a grande angular. E a tele, então, se a normal vai entre 35 e 70, a tele, ela vai de 70, mais ou menos, até 200, tá? 200 e mais, né? Então, se você pegar, a gente pode até chamar de tele curta, uma tele média e tele longa. Então, uma tele curta, você vai encontrar aquela 60, 135, 60, 135 da Canon, não é 70, mas 60, 135, ela é considerada uma tele curta. 135 a 200, uma tele média e acima de 200, objetiva longa, tá? E vamos entender, né? Isso, tudo o que eu falei, ele se refere a algo que se chama sensor full frame, tá? O que é o sensor full frame? O sensor full frame é o sensor que foi desenhado, sensor digital, né? Que foi desenhado, mensurado, para ser equivalente ao filme de cinema de 35 milímetros. Por isso que é o super 35, né? Então, o sensor 35 é o chamado full frame, tá? Então, com base nesse sensor full frame é que nós temos essas designações aqui. Por quê? Se você tiver um sensor cropado, vamos entender o que é um sensor cropado, a coisa muda um pouquinho. Um pouquinho, um sensor cropado, a sua grande angular de 24, ela já passa a ser, dependendo do fator de crop, já chega lá perto de 50. Então, ela deixa de ser uma grande angular para ser uma normal em sensores cropados. Vamos entender o que é um sensor cropado, tá? Então, o sensor, para isso vou até mostrar aqui no blog, ó. Aqui, então, lembrando, ó, grande angular, padrão e tele, tá? Esses três desenhinhos. Mas eu coloquei aqui a foto de um sensor e a foto de uma objetiva pela frente, né? Quando a gente olha o sensor lá dentro. Por que ocorre o fator de crop? Primeiro, com relação ao tamanho do sensor. Segundo, por quê? Como você pode observar, a lente é redonda, tá? A luz que entra aqui é redonda e o sensor é quadrado. Então, já aqui em cima, olha, em cima do sensor, já sobram duas regiões aqui, da circunferência da lente que não vai ser captada pelo sensor. Então, já começa aí, mesmo o sensor full frame, ele vai perder as bordas da lente. Agora, existe o sensor small, o cropped, né? O sensor menor que o full frame. Então, o sensor menor que o full frame vai perder mais, proporcionalmente, mais do que o full frame. Olha só a diferença aqui, ó. Coloquei aqui embaixo também, alguns tipos de sensores, ó. O full frame aqui, ó. E vamos pegar um APS-C da Canon, ó, o verdinho. Olha a diferença, tá? Ele chega a ser uma vez e meia menor do que, né? Então, isso vai acontecer o quê? Ele vai captar uma, por exemplo, vamos imaginar que esse picture in picture que tá aqui, que vocês estão vendo, tô olhando até meio de lado, que o meu retorno tá ali. Esse aqui, vamos imaginar que representa o sensor full frame. Um sensor cropado, ele pegaria só essa região aqui, ó. Aqui, assim, ó. Pegaria aqui o plano bolsinho aqui, ó. Só esse quadradinho aqui, ó. Só isso aqui, tá? Então, pra pegar esse enquadramento, um sensor cropado teria que ser colocado a câmera bem mais pra trás. Então, na mesma distância, um sensor full frame pegaria isso aqui, e o sensor cropado pegaria isso aqui, ó. Tá? Pra vocês entenderem. É isso aqui mesmo, ó. O full frame tá aqui em preto, e em verde, aqui, ó. O APS-C da Canon. Claro que há vários outros sensores, ó. Sensor Sigma, sensor 3 quartos de polegada, né? O 4 thirds. Eu tenho até um post falando que o sensor de uma polegada, na realidade, não tem uma polegada. Isso deu uma polêmica danada. E quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha nisso. Que eu mostro porque que o sensor, que o seu fabricante fala que o seu sensor é de uma polegada. E na realidade, ele não tem uma polegada. É menor que isso. Tá bom? Mas, voltando aqui então. Como ele é um... Ele é isso aqui, né? Ele é um sensor menor. Olha como que vai ser aqui. Eu coloquei até uma fotinho aqui, ó. Tá? Então, a região toda da foto é o sensor full frame. Um sensor cropado pegaria só esse miolo aqui da imagem. Então, o que que acontece? É o fator de crop. Então, quando você pega pra calcular o fator de crop, você tem o fabricante do teu sensor, vai falar qual é o fator de crop que ele tem, que é justamente o que cropou, né? O que cortou. O que ele corta do que deveria enxergar. Então, ele tá enxergando menos, cropou. Então, se é o fator de crop 1.5, você vai pegar o range, né? O range da tua... Vamos imaginar uma objetiva zoom, uma 70, 200, por exemplo. Você multiplica 70 por 1,5. Se o fator de crop for isso, dá, sei lá, 90, sei lá. Não sei lá, tô mal de matemática hoje. Então, você já não tem mais uma 70. Você vai ter 90 e alguma coisa aí, certo? Então, isso que é o tal do fator de crop. E pra complementar, então, que a gente já falou o que é uma lente grande angular, o que é uma lente normal e o que é uma lente tele, vamos dar alguns exemplos dela e depois nós vamos falar da sopa de letrinhas. Quando você pega... falando de Canon, depois a gente vai falar sobre outros fabricantes. Vamos dar um exemplo, né? Eu acho que nesse post aqui eu dei alguns exemplos de objetivos. Um exemplo de uma objetiva cinquentinha, a Canon EF 51.8, tá? Aqui, inclusive, nesse post eu falei o que é uma objetiva prime e o que é uma objetiva zoom. Objetiva prime, distância focal única. É uma 50 milímetros, é uma 50 milímetros. É uma 35 milímetros, 35 milímetros. Isso é prime. E a objetiva zoom, ela tem duas distâncias focais. Ela tem 70, 200, tem 24, 35, 18, 35, 18, 55. Então, essa é a objetiva zoom, duas distâncias focais. Objetiva prime, uma única. Exemplo, né? Um exemplo de uma objetiva zoom. Eu peguei aqui, apesar de eu estar falando de Canon hoje, eu peguei aqui a objetiva, que é fantástica por sinal, a Sigma 50100 1.8. O que significa isso? Ela é uma objetiva zoom, que ela tem duas distâncias focais, de 50 a 100 milímetros. E a abertura, eu tenho um post que explica exatamente o que é essa abertura, que é f1.8. Ela tem uma abertura única para todo o range de distância focal. Isso costuma encarecer demais uma objetiva. E não é o caso desta objetiva Sigma, que é realmente... Até pelo nome, né? Objetiva Sigma... Enfim, não quero fazer propaganda. A objetiva é muito boa. Certo? E eu peguei aqui uma objetiva grande angular. Deixa eu ver o exemplo que eu dei aqui de objetiva grande angular. Peguei aqui ó, a Canon 75300. Tá? Não, peraí, cadê a grande angular? Qualquer 1835... 1635, ó, uma grande angular. Perdão, ó. 1635. Ela é grande angular no 16, né? Que é abaixo... 35 já chega a ser uma objetiva normal, né? Abaixo de 35, grande angular. Então, essa Canon EF1635F4L, é a série L da Canon. Aliás, vamos entender, ó, USM, IS, USM. Vamos entender o que são essas sopas de letrinhas das objetivas Canon. Muito bem, o que significam, ó? Eu tenho um post justamente, ó, continuamos no blog, ó. Eu tenho um post que fala justamente destas objetivas e desta nomenclatura toda entre as letrinhas, né? Que aparecem nessas objetivas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui... Vamos começar com as letrinhas, ó. EF, que é Electrofocus. Aí eu tenho EFS, que é o Electrofocus, Short Back Focus. Vamos entender isso melhor. Linhas gerais, uma objetiva EF é para sensor full frame e uma EFS é para sensor cropado. E há uma diferença visual entre elas que o blog mostra. A full frame, a EF, ela tem esse pontinho, ela tem um pontinho vermelho, indicando que ela é full frame. Enquanto a objetiva small, cropada, a objetiva EFS para sensor cropado, é esse ponto, esse quadradinho branco. Tá bom? Então, essa é uma diferença visual para você saber se você tem. Uma outra coisa é que a vermelhinha funciona em qualquer sensor. Se você tiver uma objetiva Canon vermelhinha, ela funciona em qualquer sensor, cropado ou não. A cropada, a quadradinho branco, só funciona em sensores cropados. Toma cuidado na hora de comprar, tá? Saiba qual é o sensor que você tem e, na dúvida, compre só as do pontinho vermelho, tá bom? Porque a sensor cropado, se você colocar essa lente num sensor full frame, ela vai sobrar uma bordinha, ela não vai enxergar tudo. Vai parecer uma vinheta preta, tá? Aqui eu tenho F, aquele F barra ou I, ou 1, na verdade, né? O que é esse F ou 1? É justamente first, é o first de primeiro. O que é o primeiro? A abertura ideal, a abertura ideal da lente seria uma abertura total 1. Mas, infelizmente, uma abertura total é quase impossível. Fica muito cara, contente-se com uma abertura 1.4, alguma coisa assim, né? Lembrando que a abertura, nós temos um post no blog que fala exatamente sobre a abertura. Em linhas gerais, como eu já tenho um post falando só nisso, a abertura, o que significa? Você tem lá uma abertura que é controlada aí por esses blades, né? Por essas lâminas que vão deixar maior ou menor o buraquinho aí, né? Por onde vai passar a luz, tá? Depois tem a história do shutter, né? Mas, por enquanto, vamos falar só disso aqui. Então, 1.4 é a abertura máxima. Isso muita gente, às vezes, não entende, que um número menor representa uma abertura maior, tá? Então, 1.4 até 8.0. 1.4, 2.0 menor, 2 por 8, F28, F40, F56, F80, F11, F16, é que eu parei por aqui. Uma dica para você, se você quer decorar esses números aí, é só você pegar a sua objetiva e decorar dois números. O primeiro e o segundo, tá? Por exemplo, você vai pegar aqui, essa aqui é 1.4 e 2.0, tá? 1.4 e 2.0. O terceiro é o dobro do primeiro, ó. 2.8. Pula 1, 5.6. Pula 1, ficaria 11 arredondando. O segundo aqui, pula 1, 4. Pula 1, 8. Pula 1, 16. E assim por diante. Então, você decora os dois e o terceiro é o dobro desse aqui, é, sabe? Vai, pula 1, dobro, pula 1, dobro, 2, 0, 4, 8, 16, 1.4, 2.8, 5.6, 11. Legal? Ó, todo, olha quanto conteúdo você já aprendeu aqui, certo? Voltando para as letrinhas então, tá? Lembrando que tem um post falando exatamente do que é a abertura, tá? Mas se você perdeu, você pode ir lá no blog e eu ainda vou falar desse assunto. A gente vai ter um programa falando de Shutter Speed, o que é o Shutter, o que ele faz, como é que isso afeta a profundidade de campo, tem muito conteúdo que está vindo por aí. Mas voltando para as letrinhas, voltando para as letrinhas. Então, eu falei do F ou I, né, de First e que mais? Eu tenho as letras mais aqui, eu tenho as letrinhas, que mais letrinhas eu tenho aqui? Aqui, ó, MM, MM, milímetros, tá? O algarismo romano 1 e 2 é a série de versão da lente, a versão da lente, versão 1, versão 2. Aí eu tenho também a USM, aquela letra USM, motor ultrassônico, ultrassônico e motor, é aquele motor de foco que é silencioso. O SM ultrassônico, aí tem um parecido que é o STM, que é Smooth Transition for Motion. É a mesma coisa, tá? É o motorzinho silencioso, que é um sistema, na verdade, de estabilização dessas engrenagens, né, que faz a mudança, né, que faz a mudança de zoom, a mudança de foco. Essa estabilização, esse motorzinho que tem, ele é silencioso. E esse é o tal do Image Stabilizer, estabilização de imagem, para enquanto tiver, para não ter aquela, o shake, né, o flicker, tá? L é a série luxo, acho que eu falei de todas aqui, eu acho que eu dei o exemplo de objetiva aqui, vamos falar daqui, volta para o blog aqui, vamos falar de uma objetiva. Ó, só um exemplo é Canon EFS 18-135 F3.5, 5.6 e SSTM. Quando você pega uma objetiva dessa, você pira, né? Então vamos entender, Canon EFS, é uma para sensor cropado, 18-135, duas distâncias focais, 18 até 135. E aqui, ó, F3.5, F3.5 e 5.6, significa que ela tem abertura variável. Eu mostrei no início uma objetiva 50-100 da Sigma, que ela tem uma única abertura para todas as distâncias focais. Essa aqui, ela tem distâncias variáveis, tá? Isso resume a sopa de letrinhas que você encontra nas objetivas. Então, o episódio de hoje falou esse mundo de lentes para vocês e aguardem que nós vamos nos aprofundar muito nesse assunto fantástico que é lente, tá? Ou objetiva, certo? Então, se você gostou e ainda não está inscrito, aproveita, se inscreva no canal, ativa notificações que na Sigma tem conteúdo. Te vejo no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho